Contratado como consultor, o ex-ministro Sérgio Moro diz que não atuará em casos com potencial conflito de interesses. Acompanhe com Beatriz Manfredini. Depois de anunciar um novo emprego, o ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro respondeu a críticas de internautas e afirmou que não atuará em casos de potencial conflito de interesses. Em publicação nas redes sociais, o ex-ministro diz que aceitou o novo posto com o objetivo de ajudar as empresas a fazerem as coisas certas, com políticas de integridade e anticorrupção. Ele foi contratado como novo diretor da empresa de consultoria americana Alvarez & Marshall. O escritório atua como administradora judicial da Odebrecht, empreiteira que foi alvo da Operação Lava Jato, comandada por Moro enquanto ele ocupava o cargo de juiz federal em Curitiba. A empresa afirma em seu site que Sérgio Moro vai comandar a área de disputas e investigações a partir de dezembro. Segundo o comunicado, ele vai desenvolver soluções para disputas complexas, investigações e questões de compliance para os clientes da empresa, com base em sua experiência governamental. A nota destaca ainda que Moro é especialista em liderar investigações anticorrupção complexas e também em estratégias de compliance. Sérgio Moro deixou o governo de Jair Bolsonaro em abril deste ano, um ano e quatro meses depois de assumir a pasta. Ao renunciar ao posto, o ex-ministro denunciou um crime de responsabilidade de Bolsonaro, que está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal.